O maçoterapeuta foi preso suspeito de abusar de quatro clientes. Maçoterapeuta suspeito de abusar de quatro clientes. Ele já tinha sido denunciado anos atrás, mas o caso não foi pra frente por falta de provas. A mulher que não quer mostrar o rosto está abalada psicologicamente. Ela conta ter sido vítima de abuso sexual durante uma sessão de massagem. Depois que ele começou a passar o óleo, ele foi assim na parte das costas, ele foi chegando próximo do meio das minhas pernas e a minha perna estava bem fechada porque eu estava muito tensa. E aí ele abriu as minhas pernas e começou a passar a mão. Outra mulher denunciou o mesmo fato à polícia. Foi quando o maçoterapeuta teve a prisão decretada. A polícia colheu até agora o depoimento de quatro mulheres. Todas foram contundentes em relatar os supostos abusos. A polícia acredita que com a divulgação do caso, devam aparecer outras vítimas. Segundo a delegada que cuida do caso, as mulheres narraram praticamente os mesmos abusos, mas em um deles a vítima teria sido contida ao tentar interromper a sessão. Pelo menos uma das vítimas relata que ele teria segurado a força. Teve algumas vítimas em que ele foi mais invasivo do que outras. Acho que talvez até por ele ter se sentido mais confiante na ocasião. E aí ele acabou se excedendo mais do que em outras. Esta advogada acompanha as mulheres que acusam o abuso. Diz que durante os depoimentos elas ficaram muito emocionadas ao narrar os detalhes. Eu tenho relatos de vítimas que tentaram suicídio. Eu tenho relatos de vítimas que estão muito prejudicadas no sentido psicológico e emocional, tomando remédios, algumas não conseguem mais trabalhar. O maçoterapeuta foi levado para a cadeia de São Pedro do Turvo. Para as vítimas ficou o trauma e também o pedido de justiça. Eu fico feliz que realmente ele está preso, que ele vai pagar por isso, mas não muda, não vai tirar o peso.